Hoje eu estou aqui com três batedeiras da marca Cadence, é a BAT601 e a BAT600. Então, hoje muita gente está com dúvida, que está tentando comprar, não encontra mais a Cadence em loja, tendo em vista que é uma batedeira muito robusta, é uma batedeira bacana, que eu já fiz nos meus vídeos aqui, vocês poderiam confirmar. Então, o que acontece com a batedeira Cadence? Ultimamente, ela não está sendo comercializada mais com a marca Cadence, ela está vindo agora como Oster. Então, esse modelo BAT600 e BAT601 mudou. Eu já vou passar o código para vocês, que vocês vão encontrar, seja na internet, como em loja física, então a marca passou a ser Oster, que hoje em dia a empresa é do mesmo grupo. Então, eles deixaram aquelas linha Color com a marca Cadence e essas maiores, que são a BAT600 e BAT601, com a marca Oster. Então, para não ficar um teste assim vago, só demonstração, vamos bater aqui uma clara, porque a proposta da Cadence é que essa batedeira tivesse a capacidade de bater uma clara só, porque muita gente tem dificuldade em bater duas, três claras nessa batedeira. Então, vamos ver como é que ela se comporta? Eu tenho aqui uma clara, aqui ó, tirei aqui do ovo, quebrei agora, né? Esse ovo está gelado, vamos ver como é que ela vai se comportar? Vamos ver se ela vai bater? Então, está aqui ó, vamos ver. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou desperdiçar meu ovo aqui, eu vou fazer um pandeló em forminhas de cupcake. Olha lá, eu vou juntar agora a gema e depois juntar o acento. E aí E aí Então tá aí gente Ela bateu, eu vou finalizar meu pan de ló Tem uma colher de açúcar E uma colher de farinha de trigo É o suficiente para fazer um pan de ló Uma forminha dessa aqui Então tá aí, quem tinha dúvida se ela batia uma clara só Ou um ovo, tá aí Lembrando que acompanha Esse tipo de batedor Esse aqui emborrachado Esse para massas médias E esse para massa pesada E esse aqui é o batedor global Perdão, batedor globo Então tá aí gente, tirou a dúvida Batedeira BAT601 BAT600 Agora está sendo vendida com o nome Oster Eu vou passar para vocês a referência Então ela está vindo agora Nessa embalagem Esse é o modelo FPS TSM2711 E o modelo que vai vir agora na cor branco com vermelho É o FPS M2710 Então tá aqui, esses dois modelos Que é a nova batedeira Da Oster Então tá aqui Tem muita gente no meu canal aí falando que não está encontrando mais a batedeira BAT661 Porque elas estão com essa referência agora O grupo da cadência agora é o mesmo grupo da empresa Oster Então tá aí gente Espero ter tirado a dúvida de vocês Em breve a gente vai fazer novas receitinhas aqui Exigindo um pouco mais da batedeira Com uma mistura de pão Com massa pesada Então vamos fazer novos vídeos aí Aguardem gente A gente vai fazer novos vídeos aí E aí A gente vai fazer novos vídeos aí